Rodrigo, você sempre falou que as alegrias são muito maiores que a tristeza, né? Faz um resumo desses cinco anos aqui de Flamengo, do sentimento com o qual você deixa o clube. Cara, sem dúvidas, as alegrias elas suprem tudo. Tudo que eu vivi aqui nesses cinco anos foi especial, foi único, em todos os sentidos. Não só pelas conquistas, as conquistas são maravilhosas, mas as amizades que eu fiz, o respeito que eu adquiri não só dos meus companheiros de equipe, da instituição, dessa nação imensa. Isso pra mim é o que fica. A minha história aqui dentro foi uma história maravilhosa, cara. Independente das dificuldades que elas estão aí pra nos mostrar que a gente precisa ser forte em todos os sentidos. Então só tenho a agradecer a Deus por ter me capacitado, por ter me segurado em todas as circunstâncias. Então é difícil a gente, você começa a pensar em um monte de coisa, né? Foram muitos anos e muitas alegrias, muitas coisas maravilhosas. Mas o que fica é só o carinho, o respeito, a admiração por esse clube gigantesco que eu aprendi a amar, respeitar. E sem dúvidas, aonde eu estiver eu vou estar torcendo e vibrando pelas vitórias do Flamengo. Foram 11 títulos nesses cinco anos. Dá pra fazer uma hierarquia aí dessa... Qual foi a grande alegria, a maior alegria ou foram todas muito grandes? Cara, é difícil você mencionar uma, né? Mas eu fico com a final de Libertadores, o título da Libertadores de 2019, da forma como foi. Tantos anos sem vencer. Vencendo nos últimos minutos. Então eu acredito que essa foi uma conquista que vai ficar eternizada na minha memória, no meu coração. Mas eu digo que todos os momentos vividos aqui foram intensamente. Foram da melhor forma. Eu me entreguei de corpo e alma, independente das circunstâncias. E sem dúvidas eu saio muito agradecido a Deus pela oportunidade de desfrutar desses momentos. E com o meu coração em paz, cara. Que eu entreguei o meu melhor. O máximo que eu pude. Em todas as circunstâncias. Estando dentro de campo, fora de campo. Eu entreguei o meu melhor. Então eu saio com o meu coração em paz. Que a minha cabeça tranquila. Porque o dever foi cumprido. Então só tenho a agradecer a Deus por isso. E o fato curioso. Você vai se despedir do Flamengo lá onde tudo começou? No Morumbi? Exatamente. Como muitas peças, né? Mas o carinho e o respeito que eu tenho por São Paulo é enorme. Construir a minha história lá. Construir a minha história vitoriosa aqui. Então eu sou muito grato. A Deus por ter me capacitado. Me preparado.